Versão Brasileira Trajadinho, cheirozinho, do jeito que ela gosta Camisa do rubro negro, com o meu vulgo nas costas Olhou pra minha cintura, se assustou com meu pentão Ela gosta pra ciçar, no meio tá do mentão No bailar não pode ver, que ela joga na cara Do bandido de 18, com o rostinho de tralha Então vai, joga a chota, vem ele te tacar no veneno Olha quem tá te sarrando, é a tropa do Flamengo Então vai, joga a chota, FP, te tacar no veneno Olha quem tá te sarrando, é a tropa do Flamengo Então vai, joga a chota, vem ele te tacar no veneno Olha quem tá te sarrando, é a tropa do Flamengo Então vai, joga a chota, FP, te tacar no veneno Olha quem tá te sarrando, é a tropa do Flamengo Então vai, joga a chota pra ele te dar no veneno No meu contra igual minha groque de perdão camuflada No baile a piranha fica doça pra jogar na cara Quando eu tiro do contra, bala a bunda empinada Sarra na groque e ajada Sarra na groque e ajada Ela gosta dos frio, ela gosta do tralha Sarra na groque e ajada Sarra na groque e ajada Sarra na groque e ajada Ela gosta dos frio, ela gosta do tralha Ela gosta dos frio, ela gosta dos frio, ela gosta do tralha Nós bota bala pra comer Vinte e quatro horas por dia Volando vários balão de plantão na boca Essa é a nossa picadilha Essa é a nossa picadilha E os alemão já não aguentavam mais Tanto ataque dos cria A madrugada inteira A madrugada inteira era papapá Nós dava tiro de G3, de melhota De parafal e de gloque E metia bala de AK Nossa gestão Dando luz na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Nossa gestão Nossa gestão Dando luz na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Oi, o FP que tá tocando o baile de continência Que o cara é bom Vai, aumenta o som Que é som de ladrão Que é som de ladrão